Bem com vocês, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é de acabado de dois meses da Yasmin. E antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal para me ajudar a conseguir bater a minha meta de 500 inscritos até o dia 20 de julho, que é o Pedro diz que é até o dia 20 de julho, por causa que 20 de julho é aniversário dele. Então gente, eu peço a ajuda de vocês para conseguir bater essa meta. Deixe seu joinha, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo. E vamos lá. Vou começar com o leite, né? Que ela toma fórmula e ela tomou uma lata de leite esse segundo mês de nestogênio. O que ela toma é esse, nunca deu reação nela. Esse leite é maravilhoso. O preço dele, eu acho que ele é o mais barato, assim, de todas as fórmulas que tem. Ele é o mais em conta e ele não deu nenhuma reação a ela. Ela faz fogo normal, não ficou com prisão, nem nada. Aí ela tomou uma lata e quase metade de outra, que é o que ela ainda está tomando agora. E ela não toma muito, gente, porque ela mama também. Aí tem dias que eu nem dou a ela. Porque no começo, quando eu cheguei do hospital, eu não tinha muito leite, é por isso que eu dei pra ela. Só que agora eu tenho bastante leite. Aí tem dias que ela nem toma. Por isso que aí, normalmente ela toma uma ou duas vezes no dia, mas, né, nem sempre. É por isso que ela usa pouco. Aí, continuando, eu vou continuar agora com os produtos de higiene. Ela está usando esse sabonete aqui, ó, da Johnson, que ela já estava usando no primeiro mês, né? Ela continua usando. Ainda tem mais que a metade, ó, porque eu só uso uma vez nela, que eu só uso no banho da noite. Ela toma dois banhos por dia. Eu uso ele só no banho da noite. Ele rende muito. Eu adoro, porque o cheiro é muito gostoso. Mas, assim, eu não vou mentir. Eu não vejo nenhuma diferença que ela dorme melhor, não. Eu acho que isso é só... é só ilusão mesmo. Mas ela é muito bom. O Pedro já usou ele também. Ele disse que dorme melhor. Aí, o outro que eu uso nela, que eu uso no banho de manhã, né, é esse da Mamãe Bebê Natura. Que é muito cheiroso. Muito bom também, ó. Já está menos que a metade esse. Porque, às vezes, eu uso esse à noite também. Mas, a maioria das vezes, eu uso a hora do sono mesmo. Aí, de perfume, ela também usa dois. Ela usa esse aqui, que eu passo na hora de dia, ó. Que já está quase na metade. Que é a Mamãe Bebê também, da Natura. Esse perfume, gente, é minha paixão. Ele é muito bom. Eu acho que não tem quem não goste desse perfume. Ele é muito cheiroso. Eu já usava no Pedro e agora eu uso na Yasmin. Aí, o outro que eu uso é esse aqui, ó. Também da Mamãe Bebê, mas é outro cheiro. Aí, eu uso nela mais à noite pra dormir. Até que ele está bem cheinho ainda, ó. E de pomada, ela usou essa. Da Baby Mad. Essa pomada é ótima. Ainda tem um pouquinho aqui, ó. Mas, eu estou... Só um pouquinho. Mas, eu estou usando agora a outra. Mas, essa aqui, gente, é muito boa. Essa pomada é maravilhosa. As duas que eu gosto é essa da Baby Mad. E a outra que ela está usando agora, que é a da... Como é o nome, Pedro? É... É... Bebantau Baby. Também é maravilhosa. Aí, essa daqui que ela usou, ó. Nesse mês. E... Ela usa também, gente, talco. Eu só... Eu só passo talco nas dobrinhas dela. Que é no braço e nas perninhas. No pescoço também. Que eu não gosto de passar pomada, porque eu acho muito grudento. Aí, eu acho melhor talco. Esse talco que ela usa desde o primeiro mês. Ele já... Ele está aqui, ó. Ele está acabando. Mas, é maravilhoso. Eu adoro. E, agora, vamos para os lenços. Ela usou três pacotes de lenço esse mês, ó. Três pacotes. O primeiro que ela usou foi esse da Johnson. Ele é muito bom. Ele vem com 44 unidades, ó. Ele é maravilhoso, gente. Só que não é um dos meus preferidos. Porque ele é muito... Ele é bem grossinho, mas ele é muito molhado. Mas, ele é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso, muito cheiroso. Eu compraria de novo. E, depois, ela usou esse aqui, da Natural Baby. Que eu gosto muito dele. Acho ele um preço muito bom. E vem sem unidades, ó. Sem unidades aqui. E, ele é maravilhoso, gente. Ele é bem grossinho. Ele é molhado assim. Não é tão molhado. Ele tem... O molhadinho dele é, assim, ideal. Vamos dizer assim. Ele é muito bom. Não gosto muito dele também. Aí, por último, eu usei esse da Milly. Mas, eu não gostei muito, gente. Vou falar pra vocês. Ele tem um cheiro muito forte. Muito forte mesmo. Ele até é grossinho e tal. Molhadinho. Mas, ele é muito forte o cheiro. Assim, eu não compro de novo. Porque, eu não gostei do cheiro. Achei muito forte pra um bebê, sabe? O cheiro não é muito agradável também. Quando a gente limpou o cocô, ele fica o cheiro mais, assim, forte ainda. Não sei. Fica uma mistura. Aí, eu não gostei. Aí, gente. Agora, vamos pras fraldas. Aí, o total de lancinhos que ela usou, eu boto aqui embaixo. Pra vocês sabem. Aí, o... Ela usou, primeiro, que eu não sei muito da ordem. Mas, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela usou essa fralda. Ela já tá usando o M, né? Ela usou essa fralda aqui. Baby Looney Tunes. Que veio com 20 fraldas. Tamanho M. Ela é muito boazinha, gente. Assim, o preço dela é bem baratinha. Eu ganhei no chá de fralda dela. Na verdade, eu ganhei de uma cliente lá do Extra. Que ela é uma senhorinha muito fofa. E ela me deu dois pacotes desses de fralda. Aí, eu usei um, ó. Mas, eu gostei. Porque ela é bem baratinha. Eu já vi o preço dela. E, pelo preço dela, ela é maravilhosa, gente. E, depois, eu usei essa aqui da Mami Pouco. Fralda calça. Com 18 unidades. Essa fralda aqui, gente. É uma das minhas preferidas. Ela é muito maravilhosa. Ela não... Assim, ela enche... Quando a Yasmin usou, eu botava a noite nela. E ela passava a noite todinha com a fralda. E não... Assim, ficava cheia. Você via que tava cheia de manhã. Só que não molhava ela. Você passava, assim, a mão na fralda. E não molhava a sua mão. É muito boa. Não encosta no bebê. Não deixa o xixi encostar no bebê. Aí, ela usou também essa daqui da Mili, ó. Tamanho 1M também. Com 26 unidades. Ela também é muito boa, gente. Boa, assim... Eu gosto muito dela. Ela também nunca vazou. E o gelzinho da fralda também é muito boa. Muito resistente. Aí, ela usou dois pacotes com 26 unidades da Mili. Depois, ela usou essa daqui da Rambi. Já usou, ó. M também. Com 54 fraldas. Essa daqui também é muito boa. Só que ela fica muito... Quando o bebê faz xixi, ela fica muito, assim... Cheia, sabe? A parte do gel. Mas ela é muito boa. Ela é uma das minhas preferidas também. E a Yasmin, pronto. Foi isso que a Yasmin usou de fralda. Só que ela também usou umas 10 fraldas. No pacote da Ruggs Vermelha. Que... Eu não tenho mais o... O pacote. Porque eu... Essa fralda que eu ganhei. Ela... Eu fiz o... O bolo de fraldas dela, né? Minha amiga fez o bolo de fraldas dela. No chá de fraldas. Aí, a gente rebolou o saco. Mas eu vou deixar uma fotinho aqui. Que é pra vocês saberem qual é. Não é a fralda calça. É ajustável mesmo. Normal. Ela usou uns 10... Uns 10 fraldas dessa. Aí, ainda ficou... Sobrou mais, né? Mas, gente. Essa fralda da Ruggs Vermelha. Tá sendo minha preferida. Ela é muito boa. Muito boa. Por isso que ela é mais carinha. Um pouco. Mas ela é muito boa. Quando acabar, eu vou comprar. Não vou deixar faltar. Porque eu achei... Assim, ó. De todas que eu usei até agora com a Yasmin. Foi a melhor. A que ganhou pra mim. Ela é excelente. Ela não vaza. Não... Pode ficar cheia de chi. Mas não encosta no bebê. E é a que eu uso nela pra noite, né? Também coloco de dia. Mas eu uso mais nela à noite. Porque ela é muito boa. Então, gente. Foi isso que a Yasmin usou nesse segundo mês. Eu acho que diminuiu. Eu não sei. Porque eu não lembro quantas de fralda que ela usou no mês passado, né? Não lembro. Mas de lençinho eu acho que foi menos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá certo, gente? Me siga lá no Instagram. Vou deixar passando aqui na tela. E deixa um curte. Deixa o seu joinha no vídeo. Pra o YouTube ajudar na divulgação do meu canal. Tá certo? E, gente. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal. Obrigada por estar me acompanhando. E eu tô muito feliz que a gente tem mais de 300 inscritos. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir os 500 até 20 de julho. Tá bom? Então, ajuda a gente pra... Me ajuda pra gente conseguir crescer esse canal. E que Deus abençoe você, a sua família. E até o próximo vídeo.